O Bolsonaro, presidente do país, ele vai ter trabalho, porque o país virou um cenário de terra arrasada, com várias bombas de retardo que deixaram. Fundo de pensão, se não fizer a reforma da Previdência, esse país vai explodir, porque não fecha a conta, as pessoas que estão nascendo e as pessoas que estão se aposentando não fecham a conta. Então, ele vai ter um trabalho imenso para consertar o que foi desconcertado, mas ele tem o propósito honesto de consertar o que foi desconcertado. Ele não vai entrar para roubar, ele não vai entrar para ser favorável a erotizar crianças, a doutrinar com a ideologia marxista nas universidades. Ele vai entrar com um grande economista reconhecido, inclusive internacionalmente, que é o Paulo Guedes, o Ministério de Pessoas Íntegras, como o general Heleno, o general Mourão, enfim, o Olavo de Carvalho. Então, ele vai consertar o Brasil, sim, vai demorar, porque é como se você pegasse a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, totalmente bombardeada, e tentasse pintar um prédio com tinta, ao invés de tentar reerguer aquele prédio, derrubar tudo e construir novamente. Ele tem uma qualidade. Ele não vai fazer obras faraônicas, não. Ele vai tentar resolver aquelas que estão paradas, como a transposição do Rio São Francisco, por exemplo. Ele vai pegar o que está parado pela metade, o que foi abandonado de uma forma hipócrita, de uma forma populista, e ele vai completar essas obras. Isso é muito prudente, é muito sábio, sobretudo muito sensato. Por isso eu voto nele.